Eu, quando eu tinha 9 anos, fui num médico que mede os ossos da mão, a distância, um negócio assim. E ele falou que eu ia menstruar já, com 9 anos. E aí, eu fiquei com medo, né? Porque não sabia como ia ser. Só que ele me avisou, ó, e por que minha mãe me levou nesse médico? Porque eu tava tendo muitos sinais já, que eu tava sendo a puberdade mesmo, assim. Eu tava começando a, tipo, suar mais, o peito tava crescendo, o pelo tava aparecendo. E aí, eu lembro até hoje, eu fui na escola, eu tinha pelo na perna. Pelo na perna, não é mal. Já estavam aparecendo os pelos na perna. Gente, todo mundo tem pelo. E aí, começou a aparecer. E aí, chegou um menino jogando ping-pong, que tinha lá no pátio. E o proibê falou assim, nossa, e esses pelos aí, falou alguma coisa, não vou lembrar exatamente o quê. Mas muito triste, assim. Aí, tipo, tratou de uma forma que... Eu entendo que é adolescente, eu entendo que é criança. Eu entendo que, às vezes, fala o que pensa, né? Mas eu também era criança. Eu também era. Hoje em dia, eu entendo. Também era criança. Então, tipo assim, às vezes você olha, acha diferente alguma coisa, mas às vezes você não precisa falar nada. E aí, ele falou, assim, eu fiquei muito mal. Eu juro pra você que depois daquilo, eu fui parar de usar meia, três quartos, só com 13 anos. Eu fiquei quatro anos usando meia, três quartos, todos os dias na escola, de vermelho.